Olha, mãe, como a Isabela tá no baile! Salud! Joga aí, óbvio que a paraba tá pouca! Olá, pretas e pretas do meu Brasil, meu nome é Thais Codelário, tá começando mais um vídeo aqui no Codelário. E é com muito orgulho que eu venho falar pra vocês que estamos retornando aos vlogs depois de dois anos nessa pandemia que a gente achou que nunca mais ia ter fim, mas enfim, agora estamos vendo uma luz no fim do túnel. E hoje estão aqui pra gravar o vlog na Trensingru, estreia do meu amorzinho nas pistas. Ele vai abrir a casa com o progzão brabo, vai ter dungeon também. A Trensingru é localizada lá em Guarulhos, então a cidade é acontecendo e o Trensingruzão lá no meio. Ela é uma balada aberta, bem legalzinha, então vem com a mami que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá nervoso, paca-paca? Tá? Tá nervoso? Pouquinho! A mãe nem é empresária não, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Garota propaganda física da Lari pra tocar na Trensingruz. Mãe, com amor de minha amigdinha. Vocês já ficaram imaginando algum rolê dentro da estação de metrô? Eu acho que ia ser muito legal nesses túneis aqui, assim, ó. Uma ravezona assim brava. Ia ser o auge do auge. Chegamos, o Felipinho vai estar ali, ó. Logo mais. Olha como tá lindo o palco. Olha aqui, ó. Ele virou o palco. Olha só. Ele colocou essa cobertura aqui enorme. O palco antes era ali, ó. Tá vendo onde é aquela... Tá aquele negocinho ali? Aquela casinha? Era ali o palco. Aí ficava bem pequenininho, né? Aí agora ficou bem ampliado. Ficou bem legal. Então, esse é a Trensingruz, gente, ó. A cidade acontecendo ali. E aqui é o palco. Boa noite. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí